e como requadrar e rebocar uma coluna pilar assim para ficar deste jeito ou desse jeito grampos com ferro de 8 milímetros pedaço de régua pulverizador e bruxa madeira reta aqui muito alto precisa de uma madeira mais grossa para o caimento quando se está rebocando que é o que vai ter no vídeo esta parte se coloca isso aqui no nível ou no plumo mas a lateral galera a lateral quando estou fazendo eu já coloco no nível se a coluna não estiver no nível eu venho com pedrinhas assim ó pedaço de serame com pedrinha coloco na lateral assim ó para eu rebocar esta parte com esta aqui já no nível que é quando eu terminar eu só venho com a massa e jogo aqui porque aqui já está no nível eu só venho e recuado com a régua é isso a introdução madeira no nível régua no nível régua no nível e aí 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 eu vou cá e aí e aí e aí ah e aí e aí Vamos lá. Esquadra. 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 Esquadra.